Sempre que há uma situação de violência doméstica, onde as crianças são consideradas vítimas diretas da violência, são todas elas sinalizadas à Comissão, ou pelas próprias forças da autoridade ou pelo Ministério Público. E nessas situações, nós depois temos que fazer uma avaliação. Outras situações graves que também existem, infelizmente, têm vindo a aumentar, são ainda as situações de negligência. O bullying nas escolas e o absentismo têm sido situações que vêm reportadas pelos próprios estabelecimentos de ensino, pelas autoridades e, de forma anónima, para a Comissão. Pós-pandemia, nota-se um maior absentismo e abandono escolar. Criaram hábitos em casa que hoje se refletem na frequência da escola. Há situações de maltrato a nível do abuso sexual, de negligência a nível da saúde. Maltrato no sentido de, em casa, não haver a mínima preocupação, nem a nível de higiene, nem das condições mínimas para a habitabilidade. Criado na altura da pandemia, precisamente porque a maior parte dos jovens estavam em casa, não liam as escolas, não liam a forma de chegar às comissões as sinalizações. Então, a Comissão Nacional entendeu por bem criar esse e-mail para os vizinhos, e porque queria sempre um certo mal-estar, sinalizar alguém, poderem-no fazer de uma forma livre e sem qualquer identificação. Não é denunciar, é sinalizar. A situação do Conselho de Barcelos, a evolução, infelizmente, é uma evolução negativa. Temos um número acrescido de processos, de forma a que, pela categorização da Comissão Nacional, nós éramos uma comissão tipo 5, dado o volume processual, e neste momento, como o volume aumenta, somos uma comissão tipo 6. Um olhar triste, um chegar constantemente atrasado, um não querer participar nas situações, por vezes são situações dramáticas a nível familiar. Então, vamos lá.